Bom dia a todos. Vou falar em inglês, não sei se estão me ouvindo. Talvez mais tarde, quando seja o momento das perguntas, eu fale em espanhol. Podemos trocar de idioma. Obrigado pela apresentação e pelo convite a essa sessão. Vou compartilhar a minha apresentação e espero que todos consigam me escutar bem. Podem ver a apresentação? Podem ver a tela? Muito bem. Obrigado. O que eu quero fazer hoje é muito simples. Já falaram sobre assuntos como a vinculação entre o meio ambiente e o comércio. E também falaram sobre outros assuntos ontem. E, em primeiro lugar, quero dar uma visão geral que é a parte mais importante do curso, porque o problema que temos, afinal de contas, quando analisamos o comércio e o ambiente é algo que abrange o panorama geral. E talvez nos percamos nos detalhes. Então, o panorama geral é o mais importante. Quer dizer que vou falar a respeito disso no início e depois vou falar sobre alguns dossiês. São arquivos ou temas atuais para esse grupo. Esse tipo de ponto de vista vai ser útil. E depois vamos abordar as perguntas fundamentais. O que podem ver aqui, vou analisar essa vinculação de políticas entre o comércio e o meio ambiente. Vou começar localizando-os ou situando-os numa quantidade de debates de políticas, principalmente dossiês. São trabalhos, pacotes de trabalhos para aqueles que estão envolvidos nas negociações ambientais e comerciais, dentro das suas funções, tanto funcionários do governo, diplomatas, negociadores. Como podem ver aqui, vou dar o mais básico desse âmbito. Esses dossiês se focam no seguinte. Esse é o estado típico do debate na OMC. Aqui vem um leque de coisas, especificamente os debates estruturados sobre comércio e sustentabilidade ambiental. O teste, como era chamado, faz uns anos, que destrutura algumas áreas que vou descrever depois. E depois, de outro ponto de vista, e se vemos o nexo da perspectiva das políticas, que isso é o que vamos trabalhar nas negociações comerciais e políticas. Temos as COP sobre diversidade climática, depois, o comitê sobre poluição por plásticos e outros. Vou passar uma seleção do que é pertinente do meu ponto de vista. Depois, vamos falar sobre temas específicos, como acordos de livre comércio. e depois vou falar brevemente sobre algumas políticas nacionais ou unilaterais que são importantes para os países da América Latina. Um poderia detalhar alguns aspectos, como, por exemplo, a lei de redução de migração nos Estados Unidos, a política de subvenção na China, ou o Ciban, que é o ajuste de fronteira de carbono pela União Europeia. Eu sei que falaram, vão voltar a falar desse Ciban. Coisas que não são tão evidentes sobre o debate do comércio em relação com esse Ciban. Então, depois, vamos abordar as questões fundamentais de todos esses desenvolvimentos. Muitos de outros debates são afatares. Uma pequena quantidade de perguntas que ainda não foram resolvidas. Vou passar esses hostias de políticas e depois vou ligá-las com os debates, vou conectá-los com os debates mais recentes. E vou começar por isso que estou mostrando na tela. E depois vamos para os debates ou discussões mais fundamentais, aqueles que subjazem, subjazem e que acho que são os problemas verdadeiros que devemos abordar. Vou começar com esses dossiês. Ou seja, debates de políticas. É isso que me refiro com a palavra dossiê. Há muitas questões aqui, mas vamos nos focar apenas em alguns. E depois, se houver perguntas, mais tarde, quando chegarmos a essa área de perguntas, poderemos falar mais um pouco sobre alguma delas, se vocês quiserem. E de outras questões também, né? Se quiserem perguntar, obviamente. Agora, vou começar com o contexto da OMC. Especificamente, com esse debate estruturado no nível da OMC, vocês sabem que esses debates na OMC já levam muito tempo no acordo que criou a OMC. Há uma referência específica para o comércio e a sustentabilidade ambiental. Foi estabelecido um comitê para abordar esses assuntos e não esteve tão ativo quanto tivéssemos querido nos últimos anos. Também sabemos que a Declaração Ministerial de Doha, em 2021, teve um pacote muito ambicioso de medidas e ainda não se concretizaram. E, mais recentemente, em novembro de 2020, houve uma iniciativa para revitalizar esses debates estruturados dentro da OMC, o que foi chamado de ESSD, que são debates estruturados sobre comércio e sustentabilidade ambiental. Isso é organizado por uma quantidade de estados liderados pelos estados. Esse é um subgrupo dentro dos grupos da OMC. E esse subgrupo tenta avançar nas negociações e discussões sobre assuntos ligados com o comércio e o meio ambiente. Começou com 50 membros e hoje tem 74. Isso envolve aqueles que têm maior comércio no nível mundial. Os documentos de políticas principais, e eu coloquei aqui mais informação da que costumo incluir, aqui temos muitíssimos elementos. Eu espero que consigam seguir e o que se vê na tela, né? Ou que, pelo menos, possam levar tudo isso que está nos slides para ler depois. E, por isso, coloquei referências aqui, e alguns documentos, como as declarações ministeriais adotadas em dezembro de 2021. Esse grupo, o grupo por trás do TE-SSD, identificamos áreas de prioridades aqui. E são os assuntos atuais no nexo entre o comércio e o meio ambiente na OMC. Essas áreas prioritárias começaram a ser trabalhadas em grupos de trabalho em maio do ano passado. Quatro áreas de trabalho, uma a respeito das medidas climáticas relacionadas com o comércio, e o SEBAN europeu. Depois, temos negociações repetidas da declaração ministerial de DOA, da rodada de DOA, que estão avançando. E eu me refiro aos serviços e bens ambientais. E depois, o esforço por incorporar os conceitos de economia circular ou circularidade. Ainda, não estamos em um nível de saber o que fazer a respeito disso. E depois, a questão das subvenções. Temos que fazer coisas por motivos políticos. Essas são as quatro áreas. Vou falar sobre cada uma delas, mas para que tenham informação dos últimos acontecimentos, em junho de 2022, esteve a Conferência Ministerial, que fez um grande evento na OMC. A próxima, a número 13, vai ser em fevereiro de 2024, em Abu Dhabi. mas esta OMC-12 era organizada por Canadá e Costa Rica e fizeram um relatório de avanço que se adapta ao que estamos discutindo ou debatendo agora. Vou me referir a isso depois. E o atual, no debate, é a preparação para a Conferência Ministerial número 13, como já falei antes, que vai ser celebrada no ano próximo e aquelas coisas que se quer alcançar dentro do guarda-chuva, do TESD ou de outros, do TESD ou de outros. Esta é uma visão geral do processo. e, se agora detalhamos cada uma das áreas, este aspecto, medidas climáticas relacionadas com o clima e as outras três, que comentei. Aqui eu vou separar os dossiers que aparecem aqui e depois vamos falar das questões fundamentais, mas pensei que era melhor separar esse dossiê um por um esses quatro assuntos para que todos estejamos com a mesma informação, seja negociadores ou seja a função que cada um cumprir. Com respeito a este trabalho referido ao comércio, temos uma preocupação muito importante e é a primeira medida importante. Houve muitas tentativas para realizar ajustes referidos ao carbono, atualização, equalização do carbono. Isso é muito importante porque, enfim, é de grande importância. Quando estamos pensando nos bens do mundo inteiro, né? Mas, eu sei que vocês vão considerar também, vão falar no plenário, então, apenas vou mencionar porque é um elefante aqui na sala que está presente, mas não é o único assunto. Há muitas outras coisas referidas ao SIBAN, com as diferentes formas, a equalização do carbono, as diferentes medidas que podem se tomar, também quanto às perspectivas do mapeamento, das melhores práticas potenciales quanto ao comércio. Então, o ponto é, até que medida a adoção de medidas unilaterais para agir pode interferir no comércio? e o ponto aqui seria, há melhores práticas? Há boas práticas? E, por trás, há muitas discussões ao respeito. Isso nós sabemos. Então, o que eu queria não é falar muito, mas falar, sim, um pouco, pelo menos, das bases da padronização, também, deste tema. Há alguns anos, eu trabalhei para uma grande corporação como consultor e eles estão muito interessados em se posicionar no mercado de medição do carbono, porque se temos medidas de equalização do carbono que vão se tornar importantes, elas devem ser padronizadas. E aí vai aparecer um gigante mercado de como medir o conteúdo de carbono, a intensidade do carbono em cada produto e as consequências que tem nos tipos de tarifas. E, depois, também, uma medida mais ampla que tem em relação ao MSE, que também fala sobre a proporção entre as forças e a necessidade de cumprir essas medidas e de buscar um sistema compatível com as organizações do comércio. Então, esses quatro elementos ou pontos que estou marcando aqui na cor vermelha, o elefante na sala, bom, já mencionei e vão discutir em outro lugar, mas um aspecto que eu acho que é muito importante de não perder de vista e que foi totalmente omitido na avaliação inicial da Comissão Europeia quando desenhou o primeiro rascunho ou publicar esse primeiro rascunho deste tema, eu acho que foi em maio de 2021. Claro que tem a ver com o investimento. Como fazemos com as normas sobre investimentos que nos interessa aqui? A melhor parte das pessoas não está considerando este tema, mas depende de se o país assinou e ratificou os tratados de investimento. Muitos países da América Latina já fizeram, mas nem todos. A questão, então, é, pareceria, nesses termos, e claro, depois podem fazer perguntas se estão interessados, mas atualmente o comércio acontece agora através das cadeias globais de produção, o que significa que um produto único é produzido, ou mesmo sendo produzido em um Estado, se produz com insumos importados do mundo todo. Então, esses insumos podem incluir diferentes elementos, ter diferentes formas, poderiam ser com matérias-primas sem processar, poderiam ser algumas partes ou peças, ou poderia também falar, por exemplo, do alumínio, aço, enfim, todos esses insumos, se existe uma medida comercial que busca a equalização do carbono, esses produtos vão afetar o custo do insumo em termos gerais. O que importamos fica mais caro, não é? É tão simples como isso. E se aquilo que a gente importa para produzir um bem é mais caro, então o investidor nesse Estado onde está tentando produzir esse bem, agora deve produzir com custos mais altos. E se isso acontece, então, não é apenas uma questão de conversas, uma questão de investimento. Como operam os investidores em bem diferente a como opera o comércio? na lei comercial, direito comercial, potencialmente haveria uma questão de transporte ou também poderia aparecer uma questão referida à resolução de controvérsias sob o guarda-chuva da OMC, mas se pensamos, talvez devemos retirar os investimentos e no interim talvez tenhamos dado alguma vantagem à indústria nacional ou pelo menos não interferir na cadeia global de produção, mas quando pensamos em investimentos, cada investidor afetado de forma separada deve pagar todos os danos que surgem. Isso não está presente no comércio, são diferentes matizes, elementos. Então, quando falamos do sebão e das medidas de ajuste do carbono, não foi discutido ainda suficientemente e esse é o grande elefante que temos na sala para dizer o que está fazendo hoje no mapeamento das melhores práticas referidas às medidas climáticas referidas ao comércio, uma das melhores práticas que já escutamos muito é a equivalência. A equivalência e também como que estão os mecanismos de fixação de preço do carbono. Imaginem que são um país exportador e os bens que exportam como para não ficar apenas centrado na União Europeia, pensem que são um país que exportam para outro país que está introduzindo medidas referidas com a questão climática, algum tipo de tarifa ou algum tipo de, enfim, alguma coisa ou taxa que aconteça na fronteira e que encareça o produto. no mercado de destino. Então, a razão pela qual o produto se torna mais caro é que, pelo menos, com respeito aos objetivos e políticas, os países que importam tentam de equalizar o custo do carbono ou igualar no próprio mercado interno, referido ao mercado onde se fabricou o produto. Então, se é mais barato produzir na China, porque não há regulamentos ou normas que encareçam o preço, então, é mais barato produzir o cimento, então, depois mandamos o cimento à União Europeia se for aço igual e depois a União Europeia quer proteger a indústria para proteger e para deixar no equilíbrio, porque essa tarifa do alumínio do aço da União Europeia está sujeito a determinados mecanismos de fixação de preço. Pensemos no país exportador que vai nos preocupar com os custos mais altos ou as tarifas mais altas ou os procedimentos que aflitam os grandes mercados onde estamos exportando. E uma medida para evitar isso é ter nossos próprios países onde se produz esse produto um mecanismo de fixação de preço para o carbono que se considera equivalente ao mecanismo de fixação de preço do carbono no mercado para onde estamos exportando. Porque se os dois mecanismos de fixação de preço do carbono no país exportador e no país importador são equivalentes e então a regulamentação que encarece o produto talvez não seja aplicada. E essa seria a lógica da equivalência. Se há equivalência nesses sistemas que fixam ou centram a tensão no carbono estariam isentos como medidas de tipo comercial. são equivalentes como podemos dizer que as medidas são equivalentes às medidas de fixação de preço do carbono por exemplo com base em que? Um benchmark de padrão de referência e essas são as questões que podem aparecer nos debates e discussões sobre esse tema. Outra questão tem a ver com a padronização no nível técnico ou básico. Claro que isso afeta muito as pequenas e médias empresas porque quando calculam a pegada de carbono e quando fazem em determinado formato que deve ser informado ao importador para que quando vendamos esse produto eles possam utilizar quando esse produto sai do mercado exportador e tudo isso tem um custo para a empresa por exemplo das que falavam antes estaria vendendo serviços sobre como medir a pegada de carbono e esse serviço tem um custo. é vendido esse serviço por um custo por um preço é o que se chama em inglês redhead que significa burocracia a exportação se complica e para baixar ou diminuir a complicação precisamos de serviços um prestador de serviços que faça esse trabalho e aí se encarece a exportação e essa é uma questão particular específica para as empresas pequenas para os grandes não é tão importante é claro que é importante mas tem outra capacidade para lidar com isso e também está a outra questão mais ampla da coerência entre os acordos comerciais e ambientais e menciono por exemplo nas áreas climáticas as dispensas climáticas o clubs climáticas que significa que como cada um toma medidas pela mudança climática a disciplina comercial não deve aplicar deve ser aplicada da mesma forma ou seja talvez encontrar alguma dispensa e se discute ao respeito sobre as medidas referidas ao comércio que tem a ver com o que gera um impacto também então mencionamos também uma coisa que pode aparecer escutaram falar dos clubes climáticos os clubes do clima esses clubes são como os próprios conceitos nos Estados Unidos os economistas falam deles e há uma questão uma série de países que são grandes importadores como países digo tem uma grande presença e poder potencial nos mercados e esse grupo de países apenas permite importação de fora do clube que não são membros do clube se as importações têm algum tipo de alguma forma de cumprimento com as obrigações climáticas de compromisso então o clube climático do clima é como um maior grupo de países que consideram se consideram equivalentes quanto aos requisitos climáticos por exemplo o mecanismo de fixação de preços porque sentem que existe esse equivalente de igualdade fazem esse comércio entre si qualquer um que estiver fora do clube não pode vender os produtos aos membros do clube dentro desse clube só se paga uma taxa mas esses países esperam que seja um incentivo isso para que os outros façam parte do clube de que forma incorporando algum mecanismo de fixação de preço de carbono essa é a ideia do carbono seria como uma equivalência a mais que devem cumprir eu introduzi aqui o sistema de fixação de preço de carbono muito sofisticado na minha economia e como resultado me permitem associar ao clube e posso aí comercializar dentro do clube vai acontecer isso sim mas o Siban do qual falávamos no começo o G7 também durante a presidência da Alemanha tem essa declaração específica sobre o que é o clube climático isso é bem climático é bem recente em junho de 2022 estamos falando mas a ideia é difícil como questão política é difícil de conseguir e também devemos superar muitos obstáculos para isso então eu menciono aqui como parte das questões que tem a ver com a questão climática a outra grande área de debate nos testes o tema de debate sobre comércio e sustentabilidade e comercial e ambiental estamos falando de bens e serviços e quando falamos do elefante na sala referidos aos bens e serviços que são o que devem ser devem ser bons para o meio ambiente precisamos de uma liberdade comercial algum tipo de negociação mais livre promocionar esses bens e serviços que facilitam o comércio e como se facilita o comércio bom há diferentes formas muitas formas mas a básica seria pensar nas tarifas devemos diminuir as taxas se baixas as taxas aplicando essa categoria de bens ou de serviços há muitas coisas das quais se está falando mas o principal é quais são esses bens e serviços ambientais claro todos os países vão tentar ou vai dizer que seus bens e serviços são ambientais para poder vendê-los de melhor maneira mas ali há práticas vamos falar disso daqui a pouco e também é discutido debatido dentro do ambiente o que está acontecendo é o seguinte os principais exemplos que estamos revendo agora e analisando são a experiência que tem em APEC associação APEC APEC é uma organização de cooperação econômica entre Ásia e Pacífico começou liberalizando os bens ambientais inicialmente colocando um limite nas taxas que se aplicavam a um leque de produtos que era de 5% agora passamos para serviços ambientais negociar bens aos serviços ambientais é muito diferente os bens como vocês sabem incluem um conjunto de classificação tarifária especial os serviços tem que estar localizado em cada um desses serviços decidir qual vai vai ter um compromisso com relação a essas taxas essa classificação tarifária e aqui o importante é como identificamos quais ambientes de serviços são ambientais precisamos de exemplos e que a PEC é muito bom porque há muitos bens e serviços ambientais que estão tratando e outro muito bom outro exemplo muito bom é o acordo de Singapura e Austrália de 2022 que tem muitos bens e serviços ambientais estamos falando de acordos bilaterais onde é muito mais difícil negociar num ambiente multilateral mas esses são principais exemplos como referência das quais estamos falando nesse tema da negociação o test D é consciente de que não vai avançar muito apesar do que aconteceu em Doha é muito difícil avançar se estão todos os bens e serviços sobre a mesa então querem se focar e pensar o que queremos dizer com o serviço ambiental o que queremos dizer é um bem ou serviço que seja bom para mitigação e adaptação ambiental então vamos analisar esse aspecto em qualquer bem e serviço não vamos abordar aqueles que são ou que forem pertinentes então devemos começar bem aos poucos como para ter confiança e depois avançar e depois o que dizia antes nos debates sobre bens e serviços ambientais o instrumento principal para liberalização do comércio é a redução ou eliminação de taxas que é aplicado que são aplicadas a determinados bens mas na prática as barreiras não tarifárias porque há uma grande quantidade de procedimentos tudo todo tipo de obstáculos não tarifárias vagas essas medidas que são diferentes das tarifas ou das taxas são um grande obstáculo para o comércio em bens e serviços mais complicado que as tarifas ou as taxas em si mesmo os países que negociam isso conhecem muito bem o acordo de economia verde entre Singapura e Austrália que aborda as questões tarifárias e não tarifárias e os obstáculos a isso eu me refiro então é algo que devemos considerar bastante mas quero ser breve nessa outra área que é a economia circular ou a circularidade qual é o problema aqui há muito trabalho para fazer a respeito de como se conecta o comércio com a circularidade há informação mas precisamos mais do que especulações ou dúvidas no nível da OMC isto é muito aberto a respeito de como abordar o tema tanto através do ciclo de vida das cadeias de fornecimento dos dejetos ou dos resíduos a reciclagem de matéria-prima isto é muito aberto a secretaria da OMC está fazendo um exercício de mapeamento ou seja quais são as políticas de circularidade que foram adotadas por parte dos membros da OMC identificaram algumas depois para gerenciar melhor esse debate estão tentando se focar num setor e aqui escolheram dois setores a energia e a outra os resíduos eletrônicos os resíduos ou dejetos são um elefante no quarto especificamente aquele que é eletrônico e o que tentam fazer aqui é estender a vida do produto para também estender o momento em que cheguem a ser resíduo eletrônico poder reciclá-lo e às vezes reutilizar esse tipo de materiais a muitas matérias-primas por exemplo as terras raras que por exemplo são comerciadas com a China e em todo esse debate da economia circular devemos considerar a última área é um monstro e são as subvenções o elefante aqui é que existe uma grande quantidade de esquemas que apoiam questões que prejudicam o meio ambiente na OMC existem diferentes formas de lidar com as subvenções dentro do TESD são abordadas as subvenções aqui eu vou passar alguns exemplos do que se faz atualmente qual o assunto principal aqui bom vamos ver as subvenções ruins que são disruptivas do ponto de vista ambiental não podem ser impugnadas dentro da OMC mas as boas também tem desafios existe uma simetria aqui na qual as subvenções mais prejudiciais são ou constituem a grande quantidade de dinheiro que flui em forma de subvenções por exemplo aos combustíveis fósseis e aqui o que vemos é que existe uma desadequação das políticas da OMC OMC a esse respeito os dois exemplos principais que eu quero passar são as subvenções aos combustíveis fósseis o que se faz no nível da OMC a realidade é que existem muitos debates discussões e para que tenham alguns exemplos os membros que negociam essas discussões tiveram muito cuidado com a língua que utilizam falam de combustíveis fósseis ineficientes vocês podem se perguntar o que é um subsídio a uma subvenção ineficiente em comparação com uma que fora eficiente e em que medida quando entendemos o que é deficiente e o que é ineficiente esses debates de fato não avançam e aqui eu vou passar um exemplo para vocês de outro caso no qual eu trabalho subvenções no Canadá para o gás liquefeito e em julho desse ano eu publiquei e o Canadá é parte dessa reforma de combustíveis fósseis e emitiram também declarações para que essas reformas sejam feitas o Canadá diz que o que é um combustível fósseo eficiente e para o Canadá o eficiente é que existe uma grande quantidade de subvenções que podem ser eficientes então o Canadá é muito generoso a esse respeito essa é uma restrição que se impõe e acho que aqui não vamos chegar a nenhum lugar eu estou falando com um acadêmico em meu caráter de acadêmico e não de pessoa negociadora mas em realidade nem sempre se podem chegar a essas reformas porque o que parece ser uma coisa técnica de eficiência e não eficiência é aqui nos detalhes onde está a diferença não quero passar apenas notícias ruins quero passar alguma coisa positiva para vocês esse é um grande avanço apresentado pela OMC a OMC é a primeira vez que negocia um acordo ambiental sobre a subvenção à pesca muitos aspectos ou muitas visões sobre isso dependendo de cada um mas acho que foi uma grande conquista e o que faz esse acordo é proibir algumas subvenções há três tipos de subvenções que se proíbem a primeira é a que se refere a subvenções ilegais não declaradas e não regulamentadas a segunda são as populações sobre exploradas de pesca e depois a terceira é a pesca no alto mar não regulamentada há muitos gaps nessas questões mas apesar disso continua sendo uma conquista ainda não entrou em vigor e precisa da ratificação das duas terceiras partes dos membros da OMC para que possa entrar em vigor esse é um grande empurrão uma grande área de lobby e negociação perante a ministerial do ano próximo a ministerial tese para esse momento se espera que o acordo tenha sido ratificado nesse momento temos um terço dos dois terços que são requeridos então estão faltando alguns meses talvez consigamos para avançar mais rapidamente eu vou passar do test D que eram os debates estruturados e deixo o âmbito da OMC e passo para as questões de negociações ambientais as negociações ambientais que na COP incluem esses termos como avanço lento ou slow progress em inglês é uma questão de justiça climática envolvida o restante avança com muita lentidão os outros pontos então eu quero mencionar algumas coisas nas quais sim conseguimos avançar que é o quadro de biodiversidade global no mês de dezembro do ano passado surge um instrumento equivalente mas com uma forma legal diferente que equivale ao Acordo de Paris mas para a biodiversidade o que vem aqui na tela é o que verdadeiramente precisávamos ou precisamos tinha muita informação para dar mas apenas eu coloco os pontos principais e o que diz aqui é que precisávamos esse quadro global de biodiversidade porque as leis ao respeito não estamos avançando muito nesse aspecto em termos básicos este quadro este guia respondeu a uma necessidade científica manifestada num relatório em outro relatório de perspectiva e guia os esforços sobre a convenção sobre a biodiversidade então tudo isso está organizado olhando como o limite 20 e 30 aí está o horizonte não é um tratado como a Corte de Paris mas uma decisão não vinculante da conferência das partes e tem uma série de elementos que vocês conseguem ler o documento aqui estão os títulos também alguns objetivos 23 metas e agora vou comentar um pouquinho mais ao respeito há determinados objetivos porque há três elementos diferentes o primeiro é o que tem a ver com as emissões dos objetivos e os objetivos tem a ver mais com o quadro de diversidade global e marcam como limite o ano 20 e 30 e como objetivo de que 30% das áreas cobertas ou alcançadas por este quadro devem ter recebido algum tipo de proteção devem estar protegidas então se chama 30-30 chamamos assim a lei 30-30 como imaginam essa biodiversidade e negociações estavam realmente centradas em encontrar os objetivos climáticos e temperatura que mencionaram no acordo de Paris e essa questão de 30% por 30% se bem que não é uma meta ou um objetivo isso foi o que deu como resultado mas há muitas outras áreas dentro da questão da biodiversidade também se trata sobre a biodiversidade e o uso sustentável da natureza compartilhar acessos e benefícios e também a implementação e outras técnicas de implementação que decorrem desse ponto e aqui entra o comércio e aqui aparecem os objetivos que já mencionei e onde entra o comércio entra de forma direta quanto a uma série direta de objetivos isso surge dos testes do NUMA dos diferentes acordos e as somatórias objetivas do quadro de biodiversidade onde o comércio é uma preocupação específica por isso o comércio é muito importante quando nos centramos nas diferentes espécies como por a introdução de espécies invasivas e estrangeiras também de compartilhar acessos de benefícios também falamos de recursos genéticos os benefícios e o uso que se obtém se se compartilha de forma equitativa melhor a integração e consistência de políticas e a última e absolutamente importante é reformular o subsídio um tema enorme esse dos subsídios então ainda quando olhamos o nexo com o entorno comercial não da perspectiva da política comercial mais ambiental continua existindo um precedente muito importante com respeito aos últimos eventos e rapidamente então se falamos desse terceiro dossier o relatório do contexto de livre comércio novamente é um slide para que leiam depois não necessariamente agora mas o que eu quero captar com esse slide e possivelmente ainda mais com esse slide de hoje e agora é que existem nos últimos 10 anos talvez mais de 10 anos dependendo um pouco da análise ou como definimos os tempos mas digamos nos últimos 10, 15 anos existiram cláusulas climáticas que especificamente se referem a mudança climática e se tornam cada vez mais frequentes nos tratados de livre comércio essas cláusulas e vemos que não tem o característico que se refiram é que precisamos mais cooperação quando a mudança climática que buscam algum tipo de salvaguarda de reconhecimento de algum compromisso climático algum objetivo ou contribuição ao respeito e possivelmente essas são as que tem mais impacto poderíamos talvez ver reduções ou contratações públicas referidas especificamente a questão dos equipamentos e esse tipo de cláusulas são as importantes o que eu quero dizer é que quando vemos esses acordos comerciais negociados mais recentemente há muitas cláusulas ambientais incluindo questões como biodiversidade mudança climática enfim cada vez mais presente se tornam todos estes pontos agora vamos sair do relatório e passemos ao que são especificamente as questões fundamentais que devem ser tratadas e vemos que é o que está por trás da negociação essas são as questões que aparecem em todas as negociações com diferentes fases com diferentes roupas mas são os pontos fundamentais que aparecem em todas as negociações em todos os lugares eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos pontos e vou terminar a minha apresentação então guardem um pouco das suas energias para o ponto 3 porque é um pouquinho complicado o ponto 1 é fácil uma simples diferenciação porque vocês já viram a questão dos temas tratados quanto a diferenciação mas aqui se falamos incentivados ao comércio esse ponto é difícil e vai requerer que vocês tenham paciência mas não se preocupem este é o ponto final e depois vamos nos preparar para a parte das perguntas liberalização comercial é um objetivo ou um instrumento como vocês sabem parte da questão do desenvolvimento sustentável do ponto 17 olha está errado aqui diz o palestrante deveria dizer 17 e não 14 diz Vinho Alves talvez quando redigir como não tenho empregado e o meu neném está muito presente nas minhas coisas então talvez esse foi o motivo pelo qual errei aqui está errado é o ODS 17 não 14 então ODS 17 trata sobre como conseguir as outras estratégias do ponto 1 ao 16 quando lemos os objetivos do ODS 17 vemos que uma quantidade de objetivos especificamente que buscam a parte comercial e se cada um de vocês lê esses objetivos o que parece o que aparece é a ambiguidade a respeito se o comércio é um fim em si um objetivo em si se é bom o livre comércio com independência do que faça o meio ambiente ou se o livre comércio é bom apenas se ajuda o meio ambiente ou se ajuda o desenvolvimento sustentável essa ambiguidade está ainda sem resolver e é uma questão central muito importante porque sabemos sabemos de forma empírica que o livre comércio às vezes ajuda e às vezes não às vezes o livre comércio degrada massivamente o meio ambiente porque parte dessa degradação ambiental está incentivada por essas importações do exterior que vem do exterior então há um enorme debate eu passei muitos anos no Brasil fazendo pesquisas com muitos colegas sobre o conceito do uso indireto que se faz do solo por exemplo e o conceito da mudança indireta do solo colocou o centro nessas questões e era que o fato de que a China precisa terra e que as suas principais exportações ou importações vinham dos Estados Unidos e que isso foi interrompido durante a administração de Trump e que depois vem o Brasil como o principal exportador ou entre os principais exportadores que se está exportando mais a China e que devia produzir mais e que para produzir mais e tudo isso estamos falando da soja e para produzir mais tinha que tirar o gado enviar a outras terras e que o gado para justamente passar outros solos ou terras começou a fazer pressão sobre a questão do desmatamento e a florestação do Amazon esse tipo de desmatamento e outro tipo de degradação ambiental de muitas formas foram levadas movidas por esta relação com a China então o comércio o nexo com a energia com o alimento geraram esses mecanismos combinados e a forma de interagir com isso era buscar algum tipo de relação cuidadosa porque existiam muitas exportações e cada um mudava o padrão de impacto através dessas importações então às vezes aparece a degradação ambiental que vem levada motivada pelo comércio mas muitas outras vezes o comércio está de fato promocionando a sustentabilidade quando pensamos em diferentes equipes não é o caso de agora mas em breve vamos ter mais comércio de eletricidade então há muitos comércios de eletricidade muito integradas que correspondem à União Europeia e nesse sentido vamos ver mais comércio de eletricidade e aí sim a eletricidade se realiza com energias renováveis o que é desejado do ponto de vista ambiental mas vemos que existe uma ambiguidade porque não terminamos de resolver nem sequer dentro dos ODS e esse é o tema principal tentar tomar uma posição e nós chegamos se lemos isso temos a impressão talvez de que bom está se negociando comerciando e pronto mas não é um ponto muito importante que não se soluciona de uma vez ou de um dia para o outro outra questão tem a ver com a diferenciação ambiental como fazemos essa diferenciação como se diferencia entre países que apoiam a sustentabilidade ou países ou produtos que apoiam a sustentabilidade ambiental e aqueles que não e esse debate vem de longe na OMC porque nos afastamos muito e falamos muito nessa diferenciação talvez estamos matando ou acabando com o produto estamos reduzindo e chegando a cinzas terminando em cinzas todos os tratados ou acordos ambientais multilaterais então a questão é como trabalhamos esse ponto até agora como se fez foi desenvolvendo o que chamamos situações secundárias e não primárias estamos falando os temas primários são as regras umas e as secundárias são as regras que falam da violação das regras primárias no CAP para dar um exemplo no GATT existe o que se chama artigo 20 sobre as exceções gerais as clausulações gerais dizem talvez não cumpram as disciplinas comerciais do GATT mas esse descumprimento ou inadimplementos se espalham e em determinadas circunstâncias especificamente definidas isso é o artigo 20 que trata e se pensamos na diferenciação ambiental e recorre ao artigo 20 isso significa que a diferenciação de um bem ou tratando bem de forma diferente a outro porque tem outro tipo de pegada ambiental e isso a princípio não corresponderia mas poderia ser dispensado é assim como foi apresentado até agora outra forma seria dizer bom dando um tratamento diferente ao bem que tem talvez um impacto ambiental mais baixo a diferença de outro produto que tem um alto impacto ambiental bom o que acontece mas os bens são diferentes e se não são diferentes fisicamente a eletricidade podemos falar da mesma eletricidade mas a eletricidade gerada através de uma forma não é igual por exemplo com combustíveis renováveis não é a mesma eletricidade que gera o carbono então se o tratamento é diferente esse tratamento diferenciado não é uma violação das considerações do tratamento nacional dependendo de como se redige ou como se apresentam ou se agrupam essas políticas dos diferentes países então a abordagem é muito diferente não é que tratá-los de forma diferente no início seja ilegal mas se pode dispensar tratá-los de forma diferente não é ilegal no início porque são diferentes porque são outra coisa e isso ainda não se aceita poderíamos discutir se isso poderia ser possível sob o acordo técnico de comércio DBT poderíamos pensar no tipo de subsídios procurando meio o caminho na metade do caminho pelo menos mas ainda não chegamos e é claro que há etapas de diferenciação estamos pensando nas responsabilidades comuns mais diferenciadas pensando onde cada um está se há diferentes capacidades ou não como sabem as convenções de mudança climática fala de respeito de capacidade e outras questões principalmente se pensarmos no CBDRC para alimentos sem sabelos estamos tendo nossa própria posição no debate qual o debate bom estamos pensando responsabilidades comuns mas diferenciadas se isso funciona apenas para a questão dos tratados de mudança climática ou se funciona de forma mais geral se pensamos nos princípios de CBDR menos RC então pensamos que só operam no contexto da mudança climática porque só nesse contexto se adicionam palavras letras a sigla RC fora do conceito de mudança climática não adicionamos RC princípio 7 da declaração do Rio que introduz o princípio da primeira vez e não fala de capacidades respeitadas falamos de uma aplicação mais ampla é um debate enorme finalmente e esperava que agora pudesse ter atenção de todos tenho últimos slides e com isso finalizo como conseguir a mudança como conseguir a transição para a sustentabilidade como dar impulso a essa posição tenho foco na mudança climática mas o mesmo princípio é aplicado a todas as áreas de proteção ambiental e o debate claro na economia neoclássica e na sabedoria convencional tradicional econômica tudo tem que estar impulsionado pelo mercado corrigir uma externalidade o pensamento mais recente sobre as complexidades econômicas sugere as políticas mais recentes na área da mudança climática incluindo Estados Unidos com a lei de redução da inflação então eu me refiro a que se isso tem que ser uma política industrial eu tenho antecedentes econômicos venho desse terreno eu sou advogado mas também estou na área econômica a política industrial era uma palavra é um palavrão algo para os países em desenvolvimento para os neoclássicos eles diziam se deve escolher ou selecionar os vencedores os outros não vejam o que querem fazer industrialização substituição de importações clubes e outros mas isso é tudo quanto tudo quanto se faz para a transição estão levando a cabo políticas industriais verdes e por quê? porque os preços de carbono tem dois aspectos corrigir a externalidade através do aumento do preço de carbono através de impostos ou tributos ou de um esquema como eles dizem isso não funciona por quê? bom porque aqui temos o último relatório do Banco Mundial de 2022 que sempre publica o estado da fixação de preços do carbono faz um inventário em todo mundo e diz quantos mecanismos de fixação de preços existem existem isso inclui o sistema de limites de intercâmbio e outros instrumentos aqui temos os mais importantes na China vejam temos um pouco dos Estados Unidos por aqui Estados Unidos não tem um preço de carbono nacional ou um sistema de cap and ray ou seja fixação de limites e comércio o que vocês veem aqui é que o preço do carbono é baixo menos de 40 dólares por tonelada só em alguns poucos lugares na União Europeia principalmente porque nos outros lugares tem poucas emissões em Lichtenstein na Suíça na Noruega na Finlândia o Reino Unido tem Uruguai mas tem preços altos através dos impostos dos tributos mas quando voltamos a ver o preço do carbono nos grandes emissores na União Europeia é o terceiro ou o quarto ele é o terceiro ou o quarto emissão de gases de efeito estufa e vemos que o preço aí é razoável mas está longe de uma reconstrução equitativa mais de 180 dólares por exemplo mas muitos deles tem preços baixos então as indústrias que geram a mudança climática não estão se transformando porque tem a licença autorização para emitir porque é mais barato essa não é a forma de transformar a economia se queremos fazê-lo com base no mercado então não está funcionando e como posso fazê-lo com a política industrial aquela boa política industrial que alguém pensava que era nociva digo agora que não aqui temos algo sobre tecnologias por exemplo concentrando energia solar a energia eólica offshore e a eólica terrestre painéis solares não é uma tecnologia que seja a que domine mas vamos ver essas últimas três para o Brasil a energia eólica terrestre é muito importante tem uma política industrial que levou para um boom desse tipo de energia eólica e isso levou a que o Bandece estivesse por trás dessas negociações uma política chave que funcionou aqui vemos um panorama global no relatório que eu já mencionei que se chama EAST e o que vem aqui é que a energia eólica terrestre aqui essa linha que eu estou mostrando é mais competitiva que os combustíveis fósseis em matéria de essa relação de kilowatt com dólares aqui podem ver onde eu estou marcando é mais barato os painéis solares a mesma história aqui não estão os anos mas essa é uma história de 10 anos desde 2010 até 2023 10 anos com tudo isso a política industrial esse tipo de energia eólica onshore e offshore e de painéis solares reduzimos o preço da eletricidade a partir das tecnologias muito mais do que poderíamos ter imaginado e do que poderíamos ter antecipado os painéis solares reduzem energia elétrica muito barata como já foi dito pela agência energética internacional com relação aos combustíveis fósseis é claro isto é na política industrial então temos que repensar a mentalidade econômica que estamos utilizando para a transição e esse é o último slide que eu quero mostrar algumas publicações com colegas é complicado é complicado mas vou parar e ir lentamente para poder analisar esses pontos o que podem ver aqui é China Índia e Brasil e aqui como aumentar a quantidade de viaturas elétricas através da política nesses três países na China na Índia e no Brasil muito bem o que queremos aumentar é a superfície verde que são as viaturas elétricas mas o que vemos aqui é que a melhor maneira de fazê-lo não é a mesma que se você está na China ou se está na Índia ou se está no Brasil quer dizer que não existe uma coisa que possa se adequar a todos sim sabemos é que há uma única coisa como fixação do preço de carbono que vai resultar no mix de políticas e isso tem que incluir muito mais do que o preço do carbono aqui temos as subvenções que é uma forma de fixação do preço do carbono tem que haver regulamentação e também mandatos e quando são incluídas todas essas políticas o efeito dessas políticas em conjunto modeladas nesse modelo integrado é muito maior do que a soma das suas partes tem que ter intervenção de políticas não apenas a questão do mercado mas de políticas e políticas que seja uma combinação mix de políticas que se adapte às circunstâncias da China da Índia e do Brasil esse mix não tem que incluir apenas o preço do carbono mas os mandatos e regulamentações e quando junta tudo isso nesses três países que a superfície é verde vai se expandir muito mais vai se espalhar muito mais com o tempo é claro eu digo 2050 por exemplo o período é de 2020 a 2050 2020 a 2050 esse período sem regulamentações impostos ou tributos e mandatos leva a essa tecnologia se eu eliminar esses impostos e se eu combinar essas políticas com as regulamentações então vou ter outra distribuição tecnológica e o grande salto que as viaturas elétricas participaram é através da incorporação do mandato que é a última coluna que vemos aqui que estou mostrando quando introduzimos políticas o problema é que devemos incluir na OMC e esses são dois casos das subvenções ao carbono o problema aqui é que a política verde talvez encontre algum problema na OMC em função da interpretação dada atualmente muito obrigado por sua atenção e continuamos com a próxima apresentação e fico aberto à disposição a outro tipo de perguntas muito obrigado professor por sua apresentação vejo que o chat está muito ativo com perguntas para o senhor que depois vamos ter a oportunidade de realizar na sessão de debate agora vamos passar a palavra ao comentarista de hoje o professor Maurício Mesquita Moreira eu vou apresentar brevemente Maurício é assessor econômico principal do setor de integração e comércio do Banco Interamericano de Desenvolvimento tem um doutoramento na economia pela Universidade College de Londres previamente trabalhou no departamento de pesquisa do Banco de Desenvolvimento do Brasil foi professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro é autor principal entre outros estudos das publicações muito longe para exportar os custos internos do transporte e as disparidades nas exportações regionais na América Latina e o Caribe do BIT dando forma ao futuro das relações entre Ásia e América Latina e de oportunidades e desafios para a América Latina e destrabando as artérias um relatório sobre o impacto dos custos de transporte no comércio latino-americano se estão interessados podemos disponibilizar as publicações Maurício o espaço é do senhor eu vou falar em inglês para continuar com o exemplo do senhor Vinales eu não sou apresentador eu sou um comentarista então vou tentar comentar justamente o que apresentou-se o senhor Vinales o que eu quero falar é que a apresentação foi muito informativa muito exemplificadora não só aprendi não só aproveitei mas aprendi muito porque fala sobre todos os pontos referidos às políticas comerciais e do meio ambiente na atualidade o que eu vou tentar fazer é apresentar algumas reações preocupações estou de acordo com a maior parte das coisas que mencionou mas nem todos os argumentos que meu colega apresentou mas eu serei breve ao respeito para estimular a discussão e interação e também aproveitar que o professor Vinales está aqui conosco para um pouco incentivar desafiar essas ideias brilhantes que tem na sua mente eu sou um economista do comércio especializado em comércio não no meio ambiente por isso essa questão do meio ambiente do comércio antes apresentadas quando se fazem estas análises eu quero advertir sobre a minha formação mas quando eu penso nestas questões sobre os temas ambientais e comerciais as primeiras perguntas que me me surgem a mim mesmo são as seguintes primeiro por que tem sentido estabelecer um nexo entre as políticas comerciais e ambientais particularmente devido aos riscos importantes dos interesses específicos quanto a proteção protecionismo em época onde as regras dos sistemas internacionais e multilaterais estão enfraquecidos por esse tipo de situações sempre existe este risco mas é particularmente vulnerável devido à situação do OMC situação atual que já mencionou o professor Vinho essa segunda questão é ainda deixando esse risco de lado não existe risco esta relação pode ser realmente efetiva quando falamos de mudança climática ou resultados ambientais por que não colocamos o centro na questão climática de mudança climática pode ser realmente afetada podemos ver dados ao respeito finalmente a forma de minimizar na pegada ambiental e comercial preservando talvez ao mesmo tempo os caminhos comerciais o professor Vinho Alves mencionou este ponto no final da sua apresentação esta relação entre mercado e política qual é a liberalização comercial enfim ninguém pensa que a liberação do comércio ou o comércio em si é um fim em si mas foi pensado como ferramenta para promocionar o crescimento o bem comum o bem estar então é importante dizer que podemos encontrar uma forma de preservar uma fonte que foi particularmente importante para o Brasil e a Ásia também se somos pobres não há forma de cumprir as políticas ambientais então é necessário preservar o comércio por esses motivos e também devemos salvar o planeta então a forma de conciliar esses objetivos eu acho que esse é o ponto realmente importante no qual deveríamos pensar quando eu penso nas respostas a essas perguntas penso desta forma bom mudança climática e outras questões ambientais clássicas externalidades que já Vinhueles mencionou também são falhas do mercado na compensação entre mercado e políticas a solução de compromisso se temos que tratar essas externalidades é necessário políticas a questão de que políticas vamos utilizar poderia ser fixação de preço normativo impostos mas estamos falando de políticas o mercado falhou errou fracassou tradicionalmente chegamos a um fracasso quando necessitamos das externalidades então procuremos a melhor política para tratar essas falhas do mercado que são as externalidades penso então nestas externalidades e eu penso que a melhor forma de tratar esses temas e claro que há muita literatura a respeito seria ir às fontes à origem e dizer olha um imposto suficientemente grande para os combustíveis fósseis ou normas que enfim que não sejam distrativas mas aí percebemos também que isso pode ser a nível nacional não porque são externalidades globais então devemos procurar outras formas de tratar o tema então precisamos um acordo multilateral e também vemos a economia política a realidade da questão do carbono quem quer aumentar os preços do combustível agora quem quer fazer isso quem está disposto e também vem as rivalidades políticas que complicam as coisas então a solução do acordo multilateral e pensem no acordo de Paris não tem a força necessária para procurar essas soluções ou para executar essas soluções então pronto vemos que estamos no segundo melhor cenário não no melhor dos mundos no segundo mundo ou seja existem preocupações para salvar o planeta há uma quantidade de medidas de mitigação unilaterais o professor viñueles analisou muitas delas combinação de fixação de preço de carbono normas etc que porque são unilaterais geralmente criam ou apresentam a questão do free riding as fugas de carbono que passam para os países onde a questão do carbono é menos estrita quanto as condições ambientais porque justamente pelo free riding e o tema dos polissontes particularmente nesta indústria exposta de forma intensiva a questão comercial penso no alumínio no cimento e outros elementos também me preocupam essas questões de distorção e eles também estão preocupados embora menos que as distorções pela concorrência de competitividade então essas fugas deveriam reduzir o problema ambiental das medidas as próprias medidas em outros países estão trabalhando assim e porque nós trabalhamos no mesmo sentido e aí o planeta vemos que não se beneficia muito quando adotamos essas medidas então para tentar corrigir essas distorções competitivas e tentar aumentar a efetividade dessas outras medidas o que fazem os governos particularmente no mundo desenvolvido recorrem a medidas que têm a ver com o comércio como mais uma vez o professor Viñales já mencionou com mais detalhes o problema dos impostos subsídios a produção ao consumo digamos bens ambientais não sei o que quer dizer mas digamos isso os padrões também climáticos e uma quantidade de outras medidas o problema é que essas medidas em particular dependem da implementação porque aí está o diabo que coloca o rabo na implementação estamos pensando nos princípios da OMC aqui mas eles terminam criando novas distorções comerciais e também terminam adicionando aumentando incorporando outras cargas ao sistema atual que como já mencionei antes já está muito enfraquecido e para complicar a questão ainda mais a maior parte dos cálculos ou das considerações empíricas da literatura sugerem que esse tipo de medidas unilaterais não tem ou não são tão efetivas na redução de emissões nem se fala das fogas de competitividade que geralmente são bastante pequenas mas se pensamos no impacto nas emissões não vemos que o impacto seja grande talvez porque a cobertura do país é pequena talvez pelas dificuldades na implementação muitas concessões que devem ser feitas para ter a certeza de que a OMC não vai impugnar mas o resultado final é que as emissões o comércio e os cálculos estamos falando em menos de 30% das emissões mundiais então se desaparecesse o comércio pronto nunca mais comércio num cenário desse tipo talvez não se solucionaria a questão da mudança climática como para tomar apenas um dos resultados ambientais e para fazer mais dano vemos que algumas dessas medidas que o professor Vinhuales chamou políticas industriais eu meio que não estou não tenho tanta certeza de que todas podem ser denominadas assim mas algumas dessas medidas como por exemplo nos Estados Unidos estão essas ajudas típicas que incluem normas de conteúdo nacional para a questão de bens ambientais outras são restrições para as exportações de minérios críticos e também inclusive o aumento direto nas tarifas particulares dos bens ambientais porque os países querem ter as suas próprias fábricas de baterias etc então o que significa isso a nível global para o planeta em termos gerais bom que estamos todos aumentando o custo da mitigação isto posto então quero dizer que a questão fundamental e a pergunta difícil que eu quero fazer ao professor Vinhuales é isso realmente vale a pena vale a pena temos que chegar a esses limites colocar em risco a questão dos danos danar ou prejudicar ainda mais o sistema comercial mundial se não vamos obter tantas vantagens na redução das emissões por uma parte e a segunda pergunta seria o MC pode manejar esse avalanche de questões que tem a ver com medidas comerciais no momento no qual a OMC apenas pode fazer cumprir as questões comerciais aleatórias sabemos que a função da aplicação da norma da OMC está virtualmente paralisada então incluímos todas essas questões ambientais na OMC e vai ficar ainda mais complicada a situação especificamente então se vamos para essas políticas industriais essas medidas ações que incluem todas essas medidas que favorecem a produção nacional eu sinceramente tudo isso seria fechar a gaveta colocar o fecha a fechadura final né então finalmente o Brasil Argentina Uruguai Paraguai países do Mercosul que deveriam fazer deveriam se a OMC a solução que tem obviamente temos que apoiar a OMC claro isso deve continuar sem dúvidas para devolver seu poder de fazer cumprir as normas mas a minha pergunta é quem deveriam fazer esses países nesse momento para abordar essas questões que tem a ver com o comércio e o meio ambiente bom essas questões que vão contra a discriminação o Brasil não pode exportar minérios aos Estados Unidos ou ter esses subsídios é claramente discriminatório então Brasil Argentina tem que tomar essas medidas e colocá-las a que sejam pensadas pela OMC quando a gente pensa subsídios não necessariamente é o sinônimo de políticas industriais de selecionar ou marcar vencedores promovendo campeões nacionais pode ser subsidiada energia sustentável pode ser subsidiada os equipamentos energéticos sem discriminar um fornecedor estrangeiro o FRA poderia subsidiar coisas painéis solares mas sem colocar conteúdo nacional e é aí onde eu penso que se vê a questão aí está o núcleo temos que fazê-lo consistente permitindo que o comércio continue incluindo todos os benefícios incluídos os ambientais e procurando impacto no meio ambiente e para concluir o que eu pude pensar refletindo sobre esses países que eu mencionei o que poderiam fazer esses países e eu pensava nesses princípios gerais o primeiro é objetivos a gente tem que abordar a externalidade das fontes não há forma de evitar um preço superior para os combustíveis fósseis é necessário o imposto é necessário que exista o comércio deve aumentar o preço dos combustíveis fósseis e obviamente o desmatamento isso não é uma questão comercial é uma questão ambiental e deve ser abordada com políticas a uma clara falha do mercado e finalmente temos o princípio multilateral claro num cenário global é necessário pensar em abordar essa questão multilateral de forma multilateral e se não aparentemente é o que está acontecendo bom se deve pensar numa solução regional e essa seria a segunda melhor solução para o problema porque evitaríamos todas essas distorções que se vem quando os países unilateralmente tentam abordar o Mercosul pensem numa fixação de preços comum para o Mercosul ou o mercado comum de compensações de carbono isso evitaria todas essas medidas tentando compensar as fugas de carbono maximizando o impacto no meio ambiente e evitando todas essas fricções comerciais que poderiam surgir esse princípio de não prejudicar antes de considerar medidas de distorção que são claramente protecionistas se analisarmos coisas que poderiam limitar as emissões e reduzir o custo da mitigação e ao mesmo tempo aumentar o comércio se eu fizemos um trabalho no banco e descobrimos que quando é analisada a estrutura tarifária por região o Brasil é um claro exemplo um exemplo claro como outros países do Mercosul pela base tarifária comum esses países têm tarifas taxas mais baixas para os bens sujos por questões de escala de escala alumínio aço petroquímicos em taxas mais baixas que outros bens que são menos intensivos em emissões então eliminando esses vieses isso funciona como subsídio ou como subvenção e se isso é combinado com a liberalização comercial pode-se criar um impacto significativo para reduzir a pegada do carbono no comércio e ao mesmo tempo mais comércio que é o que todos pretendemos então isso é tudo quanto eu queria dizer muito obrigado muito obrigado Maurício pelos comentários muito bem vamos ainda um tempinho para umas perguntas e respostas eu vou formular algumas das perguntas que os participantes colocaram no chat desculpem que olhe para outro lado mas tenho uma tela do lado esquerdo também para o professor Viñuales tenho várias perguntas uma delas diz Pedro Pontes que foi aluno seu em um dos institutos comenta que o professor que está assessorando a diretora geral na OMC diz que medidas coercivas seriam legais porque seriam adotadas para cumprir os desafios do Acordo de Paris no conflito de regimes jurídicos o Gatti não teria preponderância nesse caso e depois a Daniela Daniela Matos complementa a pergunta dizendo se poderíamos ouvir a sua opinião sobre a compatibilidade do Sibam com o Acordo de Paris seria compatível com o princípio de responsabilidades comuns mas diferenciadas? muito obrigada são duas perguntas muito boas com relação à situação da legalidade ou a conformidade da Sibam com o Gatti isso não é medido com relação ao Acordo de Paris eu passei muitos anos da minha carreira tentando convencer os juízes daquela instituição que ainda não está ativa a secretaria que é muito ativa a redigir as decisões em tentar explicar por que em realidade os acordos ambientais tem que ser assim houve um período amplo da questão da receptividade quando estavam pessoas como Jorge Abissai e outros no Apple Body depois foi se fechando atualmente o fato de que uma medida seja exigida por um acordo ambiental não é suficiente apesar da medida ser exigida por um acordo ambiental não é suficiente por exemplo uma medida como essa que ele mencionou e a conversão climática não tem trade um típico exemplo comércio de especiaria de espécies em extinção nesse caso temos medidas de comércio muito muito importantes muito específicas muitos estados partes do acordo do GAT por exemplo temos aí uma medida bom a compatibilidade nunca foi analisada houve esforços na rodada de Doha houve propostas por exemplo criar uma presunção de conformidade com o artigo 20 quando a medida tinha sido adotada como medida de implementação de um acordo ambiental mas isso nunca conseguiu se consolidar quer dizer que a legalidade da medida tem que ser julgada no âmbito do sistema de litígios conforme o GAT e os acordos que ele mencionou antes o acordo de Paris é muito ou pode chegar a ser um pouco difícil interpretar a medida se pode ser justificada sob o artigo 20 e certamente seria levada em consideração para analisar e interpretar esse artigo como já disse o artigo 20 supõe que há uma relação o que disse a comissão europeia e o que foi dito nos últimos 15 anos porque a análise da legalidade do Sibam começou com a ideia do Sibam foi apareceu no início da administração Obama quando ele tentava ter uma lei climática nacional sempre foi abordada do ponto de vista do artigo 20 com uma exceção mínima que é a questão de qualificar a Sibam ou caracterizá-la como uma taxa uma espécie de taxa ou tarifa evidentemente existe uma look-hold jurídica sob o artigo 2 do GAT que poderia chegar a incomodar o Sibam em particular bom cortou o áudio do professor mas todo esse debate que provavelmente vão ter quando falarem do Sibam como diziam o Maurício é uma estrutura específica eu conheço muito bem a estrutura específica do Sibam porque eu trabalhei sobre esse tema mas agora tiraram regulamentações e não conheço alguns detalhes mas a questão principal é se o Sibam é juridicamente conforme o GAT se mede à luz do GAT o acordo de Paris o fato de que o acordo de Paris precise do Sibam e não faz o acordo de Paris não exige adoção de nenhuma medida o acordo de Paris o que faz exigir aos estados que comuniquem o que tem planejado fazer no nível doméstico e que façam no mínimo a cada 5 anos e que cada comunicação seja mais ambiciosa esse é o artigo 4 parágrafo 3 não há uma exigência em absoluto que os estados parte do acordo de Paris adotem essa Sibam nenhum estado da comunidade não fica claro se a União Europeia daria razão a União Europeia não está tão claro assim a União Europeia passa uma grande parte do seu assessment justificando porque a medida foi escrita e formulada de modo específico para não violar os direitos do Gatti e grande parte disso foi dizer que a medida estaria justificando então o que diz Dan é uma potencial boa conclusão mas no nível de policiamento de política é bom no nível policy o acordo de Paris seria invocado nesse nesse caso seria invocado para interpretar o Gatti mas tudo seria no nível do Gatti do artigo 20 em princípio a medida é ilegal mas pode ser justificada e não sei se estaria justificada porque há elementos que fazem com que a medida seja problemática qual o problema para mim mais importante bom se a medida se vão com relação ao Gatti é que exporta impõe no tema extraterritorial o preço do carbono e exporta impõe um preço ao carbono que é o preço ou seja o modo em que o Sibam certifiquei segundo o Sibam os importadores tem esse certificado e esses certificados tem que replicar o preço de uma tonelada de óxido de carbono nessa medida aí acontece que existe um importador que tenta introduzir bens chineses da Turquia de qualquer outro lugar fora da União Europeia apenas se existe alguma insensão deveria replicar ou pagar o preço do carbono que se aplica na União Europeia e essa exportação extraterritorial no preço do carbono na União Europeia foi considerada legal pela Apple no passado então não é uma situação tão fácil e apesar de tudo eu acho que pode ser justificada se vocês me dizem até que ponto o Sibam poderia ser justificado ou juridicamente compatível com o GAT eu acho que 60% eu diria que há 60% de probabilidade de que o PANEL a privada diga que sim mas não é tão fácil não é tão fácil isso leva evidentemente ao ponto que mencionava Maurício no começo que as regras do GAT estão feitas de uma forma que favorece o incentivo do comércio então o comércio não é nada mais ilegal no comércio internacional no direito que os contendent requirements essa é a definição a materialização de uma coisa ilegal mas não sei se querem que fale disso ou que continue respondendo perguntas pode mencionar em que situações o Apple Body fica como ilegal está como defeito extraterritorial sim há vários mas são os casos clássicos são os casos clássicos inclusive há um de que se analisa são os casos clássicos há três casos clássicos nos quais se trata que está na extraterritorial de antes Santuna Duffin que é de 91 92 eu acho depois há outro posterior o Jim Charter é a análise de uma das letras do artigo 20 eu posso enviar porque está muito já trabalhado e posso também enviar o relatório no qual nós analisamos aqui no Brasil que é um relatório chamado eu posso mandar por e-mail no qual há uma parte jurídica outra política e outra de elementos econômicos que fizemos com base na primeira versão mas vendo diferentes cenários e nesse relatório que fizemos com o Cambridge Institute que foi pedido por Microsoft o que encontramos como compensação econômica que o Ciban a nível global reduz as emissões globais um pouco aumenta as emissões dentro da União Europeia pelo que falava Maurício é um subsídio à indústria do metal e da indústria também pesada europeia e a grande diferença a nível impacto ambiental do Ciban é como se utiliza o ingresso pela venda das emissões artíficas como se utilizam os procídios essa é uma pergunta eu posso apresentar também a muitos gráficos um elemento muito importante é que todos os mecanismos aparecem como se utilizam os processos se por exemplo colocam um imposto ou criam um imposto sobre o carbono e depois utilizam os procídios para qualquer outra coisa o efeito é muito menor que se utilizam os procídios por exemplo para subsídios a energias renováveis mas esse é um elemento que se refere à primeira versão o Ciban não mudou tanto mas é um elemento importante porque as emissões na Europa aumentam mas não falando sério como eu dizia não fica evidente pode ser argumentado que o Ciban é equilibrado com o GATT isso é o que fez a União Europeia e outros membros e eu disse que o Ciban fosse compatível com o GATT o ponto principal o que mencionei foi o fato de que se exporta o preço do carbono para outros mercados e outro elemento fundamental que é o Ciban é unicamente juridicamente aceitável e esse carbon equalization tem que igualar o preço tem que igualar de alguma forma o impacto da medida para o produtor nacional e o produtor estrangeiro se o que estamos fazendo é protecionismo se na verdade o Ciban tem como efeito que o produtor estrangeiro tem que assumir uma carga maior que o produtor nacional isso é discriminação e aí cai tudo no artigo 20 quando chegamos ao artigo 20 para cumprir as condições está ou aparece o problema da extraterritorialidade outras perguntas? uma pergunta da Natália Bertullio do Uruguai do Ministério da Indústria Energia e Minérios que diz se sabe qual países estão impactados pela OMC para o estudo sobre a economia circular impactados em que sentido? Natália se quer levantar a mão abrir seu microfone e esclarecer a pergunta aí sim muito obrigado não impactados não mapeados ali impactados o professor comentou que o OMC fazia o mapeamento quanto a economia circular queria saber se conhece os países obrigado sim são muitos mas são os membros todos os membros da OMC porque na verdade a base de dados que utilizam são duas a Detector Base que é uma base específica e outra o Trade Sports Views ou seja utilizam pegam a informação dessas bases de dados mas são vários os países eu acho que há centenas de medidas que estão sendo identificadas não sei se o Uruguai está não tenho certeza muito obrigado muito obrigado por favor bom temos também Miguel Xavier que diz que trabalha no Ministério de Povos Indígenas professor de Química e pergunta não acredito que a relação com a OMC e as políticas às vezes seja vulnerável ou problemática como o senhor falou mais me leva a pensar como é necessária a relação da OMC com a mudança de mentalidade para que a política industrial de países como o Brasil avance para a unificação do comércio e o meio ambiente apenas para esclarecer eu não quero que se entenda mal o comércio internacional é importante e necessário para a transição sustentável isso eu acho que é o ponto principal o pretensionismo seria muito mal muito ruim o comércio internacional é necessário o segundo ponto não sou eu que diz que Green Duston's Policies does into traveling is a cases is a fact não é que estou argumentando o que é a minha opinião é um fato is a fact há casos e casos e casos e é a tip of the iceberg porque a grande maioria inclusive a Inflation Reducted Act dos Estados Unidos acaba de ser complementada com regulations há semanas semana passada eu acho tem local requirements há muitas políticas nacionais com local content requirements e isso não significa que vai existir uma claim de todas as políticas nacionais que há com esses elementos se comparamos as políticas nacionais com as quantidades de claims a nível de WTO há muito poucas claims ou reclamações e muitas menos que chegam a uma decisão então claims que chegam a uma decisão há duas que são muito importantes a nível nacional há outros casos mas isso não tem que ser mal entendido o comércio internacional é muito importante para comércio sustentável o protecionismo é muito pior esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que as políticas verdes agonizadas são necessárias não são importantes são necessárias e indispensáveis para a transição esse ponto já foi esse ponto não é suficiente como dizia Maurício não é necessário que a Green Digest Policies tenha um local não é necessário mas é muito frequente porque politicamente é muito importante eu dou um exemplo da Índia que é um exemplo muito emblemático a Índia é um país ou o país terceiro emissor mundial de gases estufa poderia ser o primeiro porque as emissões per capita da Índia são muito baixas se as emissões per capita aumentam um pouco da Índia se tornaria talvez o primeiro emissor mundial de forma muito rápida então para de alguma forma ficar dentro aplicação coerente do acordo de Paris estou dizendo 1.5 estou dizendo realmente limitar a temperatura média global de forma suficiente ou pelo menos um pouco mesmo passando de 1.5 é indispensável que a Índia se transforme é indispensável não é útil é indispensável agora como conseguimos isso na Índia se consomem muito carvão não carbono carvão para gerar eletricidade a Índia e a China representam o futuro do carvão se consomem mais carvão se continuam emitindo muito e se diminuem se emitem muito menos então é indispensável que a Índia se transforme em um elemento de menor emissões para que se transforme em uma economia com menos carvão poderia ser dar subsídios à economia renovável qual o clássico eu sou o Estado faço um contrato de geradores de energia renovável para que venda certa quantidade de eletricidade a certo preço por certa quantidade de tempo e aqui vem o problema com que eu pago esse contrato como eu subsidio então com dinheiro público tax payment e como a Índia não tem uma produção local ou está tentando de desenvolver mas tem uma produção local pouco competitiva de equipamento em matérias de energias renováveis e tem uma indústria de geração que está crescendo isso significaria politicamente o pagamento de mais impostos isso é o que as regras do comércio internacional dizem ou que exigem os estrangeiros são mais competitivos e esse é um princípio muito razoável mas politicamente é muito difícil de concretizar e sem a Índia não existe a transição então o que fazemos? o que fazer? no caso podemos fazer várias coisas em primeiro lugar apenas local content requirements como fez a Índia e se apresenta um processo contra a Índia que ganhou os Estados Unidos foi o que fica se acomodar enquanto isso como os danos em matéria de comércio internacional não são retroativos enquanto isso nos anos que dure o processo e os anos posteriores no qual tem que se acomodar continuar dando subsídios para tentar desenvolver a indústria local continuar tentando de alguma forma não respeitar o sistema de comércio multilateral mas o dilema qual é? o dilema fundamental quando existe uma estrutura econômica diferente quando existe mais uniformidade e competitividade no marco da energia renovável eu acho que o local content requirements não vão ser para nada necessários politicamente são necessários são úteis não importantes mas politicamente não são do ponto de vista econômico e não são do ponto de vista jurídico juridicamente são ilegais econômicamente são destrutivos precisamos que a Índia se transforme e não temos outro caminho apenas porque o Acordo de Paris exige chegar a esse objetivo de temperatura o Acordo de Paris é muito fraco juridicamente muito fraco inclusive no caso da Índia no caso da Índia decidido em 2016 tentou ser justificada a medida adotada pela Índia com referências a conversão climática e o direito da mudança climática bom isso foi analisado pelo Aperi do Body e disse apenas the laws that you are referring to the doing don't require esse seria o problema e é por esse motivo que para mim é um fato que entra em um conflito amparado sob a OMC é isso então podemos ver que seja compatível se vão com uma dessas medidas poderia ser uma dessas medidas muito obrigado professor há muitas perguntas mas temos pouco tempo queremos escutar as reflexões de Maurício sobre este debate antes de finalizar apenas dois comentários comentários rápidos o primeiro eu não fico muito confortável com a ideia de que Cabo Price não funciona não funciona porque os preços são muito baixos os impostos são muito baixos então se são muito baixos não é uma surpresa que não estejam funcionando e porque são baixos não só são muito baixos as pessoas América Latina gasta 1% do PIB em subsídios em combustíveis fósseis por um lado os impostos são muito baixos quando existem há quatro países na região que tem algum processo de carbono ou de cap and trade e por cima subsidiam os combustíveis fósseis que é uma restrição e não querem estão traduzindo em português o português não é então de acordo que não funcione mas não funciona porque não estão usando de uma maneira de uma maneira correta não? e e outra dúvida me falta de entusiasmo com a ideia de green energy policies estamos escuchando tradução em espanhol sobre o espanhol mas não acho que seja necessário bom enfim me falta entusiasmo com o green energy policy ou green transition policy ou o que for e é que primeiro tinha um risco muito grande simplesmente de terminar com o sistema multilateral de comércio se são generalizadas essas medidas de exceção local content restrição a exportação de minérios como fizeram alguns países como a Indonésia isso claramente é indevido a falta de capacidade da OMC de tratar esses assuntos é a demolição final e em segundo lugar tenho dúvidas sobre a efetividade em termos ambientais ou de mudança climática de reduzir as emissões porque o que estamos fazendo é aumentar enormemente o custo de adaptação e mitigação aqui nos Estados Unidos aumenta o custo dos painéis solares o custo se faz com que a transição seja muito mais longa do que deveria devido às urgências que hoje existem perante a crise climática e eu estou preocupado com a capacidade de países como os nossos o Marcosul de participar nesse tipo de jogo existe uma restrição fiscal brutal nos países da região acho que não é necessário que eu fale nisso não há dinheiro para programas sociais então implementar um programa de estilo RA dos Estados Unidos custodiar maciçamente com ou sem restrições de conteúdo local não há dinheiro não há forma então corremos o risco de não só não contribuir para reduzir as emissões mas ficar fora desse processo de transição a uma matriz de energias limpas todos nós queremos também produzir as baterias os envios por motivos óbvios os Estados Unidos fazem não só pelos temas ambientais mas porque querem estar aí na rede fico por aqui obrigado Maurício então damos por finalizada Música Legenda Adriana Zanotto